Fora de Deus, Fora de Deus, Fora de Deus, Fora de Deus, Fora de Deus 15 de março de 2015, a casa depois da manifestação paulista voltada de ponta a ponta Ação treinou o pessoal voltando A paulista ficou pequena, as ruas atropelaram o congresso nacional Os políticos que se preocupem, o povo está na rua Se alguma coisa que mete medo em político, é o povo na rua O Alea Branca, presente na paulista Manifestação contra a corrupção, Fora Dilma, Fora PT